Oi gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês qual a diferença entre o desfile de moda e um figurino de teatro. Bom, pelo menos pra mim. Bom, é isso gente, eu vou então falar um pouco pra vocês qual a diferença entre um figurino de teatro e um desfile de moda. Bom, eu fui um cara que nasci praticamente fazendo desfiles de moda. Eu comecei com aqueles movimentos todos no final dos anos 80, onde os desfiles começaram a ressurgir no Brasil. Começaram a tomar essa forma que hoje se industrializou e é uma indústria poderosa nesse nosso país, assim como no mundo. Bom, eu aprendi a fazer esses desfiles. Comecei a fazer desfiles numa época onde a gente fazia troca de roupa, aí a gente começou a mudar isso. Era sempre uma loucura, uma correria, troca de roupa pra dar tempo e tal. E aí chegou uma hora que a gente começou a colocar uma modelo pra cada roupa. Bom, aí a gente tinha tempo de organizar, arrumar, as modelas ficavam todas lindas, arrumadíssimas, já antes do desfile começar. E quando o desfile começava, tudo acontecia de uma maneira perfeita. Claro, o gasto era muito maior. Mas a gente conseguiu chegar ali num resultado muito mais tranquilo e mais positivo. Mas o que acontece com esse desfile de moda? Bom, esse desfile de moda, em geral, é o que a gente chama de happening. O que é esse happening? É algo que acontece uma vez só, de maneira quase espontânea, quase de improviso e que não se repete. Por que que não se repete? Normalmente, nas semanas de moda, acontecem um monte de desfiles, um atrás do outro. É super difícil a gente conseguir marcar as provas de roupa. Mais difícil ainda é a gente reunir todas as modelos e ficar com elas um tempo, às vezes uma hora, duas horas, para fazer o ensaio de um desfile. O que geralmente acontece é que quando elas chegam para se maquiar, ali no meio do caminho, a gente reúne todas essas meninas e coloque elas na passarela, pelo menos para passar uma vez, pelo menos para ter uma leve sensação do que vai acontecer. Às vezes para marcar uma posição de entrada e de saída, um ritmo de andar, ou às vezes até para entender o tamanho da música, quanto tempo aquele desfile vai acontecer. A gente acabou adquirindo uma certa prática com isso, de saber mais ou menos quantos modelos tinha, qual o comprimento da passarela, quanto tempo isso ia levar e as coisas aconteciam de uma maneira mais orgânica. Eu sempre dizia que esses desfiles eram tão rápidos que a gente nem percebia. Os desfiles, em algumas épocas, chegaram a durar uma hora, meia hora, depois 20 minutos. Eu cheguei a fazer desfiles de 10 minutos. Por quê? Eu entendia que naquela semana de moda, as pessoas tinham muitas informações, elas vinham muitos desfiles e elas chegavam quase a ficar cansadas. Então eu precisava passar uma mensagem rápida, objetiva, imediata, forte. Não tinha tempo para perder. E isso era o desfile. Bom, o que acontecia? Esse desfile nunca se repetia. Raramente a gente fazia um novo desfile. Raramente a gente repetia aquele desfile. E mesmo que a gente repetisse, as modelos seriam outras, a passarela seria outra e tudo seria diferente. Muitos anos depois, eu começo a fazer figurinos de teatro. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que o trabalho de desenvolvimento era praticamente o mesmo. Eu tinha a mesma preocupação em criar aquelas roupas, em imaginar aquele corpo, pensar num momento de utilização, pensar num cenário que possivelmente aquela roupa podia estar, pensar nas situações de uso, no exercício, quanto aquela perna podia se esticar, quanto aquele braço poderia se movimentar, o que aconteceria com aquela roupa num jantar, ou numa festa, ou numa balada. De uma certa maneira, a gente cria roupas pra uma situação, pra uma pessoa que vai usar essa roupa num determinado momento na vida. E quando a gente vai pro teatro, na realidade é a mesma coisa. Mas o que que acontecia? Normalmente, existe um tempo grande de ensaio. Aqueles atores, aquele cenário, aquilo é utilizado, aquilo é ensaiado. A gente repete aquelas cenas muitas vezes. A gente repete aquele passo. A gente repete aquela descida da escadaria. Então o que acontece? A gente tem tempo de arrumar. A gente tem tempo de consertar. A gente tem tempo de mudar determinadas cores, de aumentar ou diminuir o comprimento de uma saia. De organizar aquele conjunto, aquele desfile, aquela reunião de roupas, uma ao lado da outra, com muito mais tempo. E aí o resultado acaba sendo muito mais especial, no sentido de que ele é mais desenhado, ele é mais pensado, ele é mais organizado. Bom, esse é o primeiro ponto que faz com que os figurinos me chamem muita atenção. O segundo ponto é que a gente acaba podendo ver aquela obra, aquele trabalho que eu realizei, por muito tempo. Todos os dias, todas as semanas, quando eu vou ao teatro, eu acabo vendo aquele mesmo desfile novamente. Isso é um grande prazer que eu nunca tinha sentido. Eu nunca tinha sentido o prazer de sentar e assistir um desfile meu. De olhar, de perceber, de achar que aquela cor ali daquele sapato podia ter sido modificada. De perceber que aquele laço ali naquela gravata podia ser diferente. Coisas que eu passei a conseguir fazer no figurino de teatro. Então, na realidade, eu acho que a grande diferença entre esses dois acontecimentos é essa. É o tempo de ensaio que a gente tem pra organizar as coisas. E o fato de um figurino de teatro se repetir várias vezes. E não só eu, quanto o público, terem a oportunidade de ver e rever várias vezes. Coisa que no desfile a gente acaba não tendo. Bom, eu tenho a sorte de poder hoje desfrutar na minha carreira desses dois assuntos. Tanto a moda, com seus desfiles, quanto o teatro, com seus figurinos. E eu me considero muito privilegiado e muito feliz por ter essa carreira dividida hoje nesses dois segmentos. Bom, é isso. Eu vim aqui pra falar um pouco pra vocês sobre a diferença entre um figurino de teatro e um desfile de moda. Pelo menos da forma como eu enxergo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curtam, compartilhem. Assinem o canal aqui e apertem o sininho pra vocês serem avisados todas as vezes que a gente lançar um vídeo. A gente lança normalmente uns dois por semana. E aí eu vou avisando vocês. Tá bom? Um beijo. Até a semana. Tchau.